Se você faz check-up com frequência e faz todos os exames laboratoriais, parabéns! Mas muito importante é você saber analisar o resultado desses exames e também saber se esses números estão indicando que você está inflamado, se você está com tendência a diabetes, de repente se você está oxidado. Você sabe avaliar esses números? Vamos falar sobre isso! Ao receber os seus exames, é muito importante que você faça uma avaliação. Não quer dizer que pelo fato do seu resultado estar dentro dos níveis de referência, estar indicando que você está com uma boa saúde. Dentro das referências, o espectro é muito largo entre a mínima e a máxima e existe aquele número ideal para que o seu corpo realmente possa estar funcionando bem. Então vamos analisar alguns dados. Por exemplo, para diabetes, que é um dos grandes problemas da humanidade. Então para analisar se temos risco de diabetes ou se temos diabetes, os exames que temos que fazer, primeiro, obviamente, é a glicose. Embora os níveis de referência digam que o mínimo é de 70 e a máxima de 99 para estar dentro dos níveis saudáveis, o saudável seria abaixo de 85. Aí você me pergunta, mas a referência diz 99, Rideck. Mas imagine uma pessoa com 99, que é considerada uma pessoa saudável, e aquela que tem 100, um a mais. Ele já é um pré-diabético? Então não existe uma coerência, na verdade. Então o ideal é que você esteja com a glicemia abaixo de 85. Lembrando que as referências, elas são baseadas em uma estatística de pessoas que vão fazer exames em laboratório. E a maioria das pessoas que vão fazer exames, elas vão porque já tem algum problema. Ou seja, não reflete exatamente o 100% da sua população. Então a glicose é muito importante. Mas não quer dizer que pelo fato da sua glicose estar em 85 ou menos, você esteja saudável. Porque você tem que investigar também a sua insulina. Porque se sua insulina estiver acima de 5, 15 por exemplo, isso indica que o seu pâncreas está tendo que liberar muito hormônio e insulina para poder controlar esse açúcar e enviar para suas células. Ou seja, você está tendo uma resistência insulínica. E quando você produz insulina demais, insulina demais, isso fatalmente vai estar levando a diabetes. Se você fizer o cálculo da estimativa ROMA, que também pode ser pedido em laboratório, a glicose multiplicada pela insulina, dividido por um número, isso é o laboratório que vai fazer. Mas se der acima de 1,97, você está com resistência insulínica e fatalmente está caminhando para a sua diabetes. Outro exame que pode indicar também o seu histórico das últimas semanas é você analisar a sua hemoglobina glicada. Ou seja, aquela hemoglobina que perdeu a sua função porque ela está caramelizada, cheia de glicose em torno dela e ela perdeu a sua função. Então é ideal que a hemoglobina esteja abaixo de 5. Outro exame muito importante é o lipidograma, o lipidograma completo. Neste lipidograma nós temos o colesterol LDL, que é conhecido como colesterol ruim, mas o colesterol não tem nada de ruim. Nós só temos colesterol bom no nosso organismo. Embora a referência diga que temos que ter o LDL abaixo de 130, o ideal é que nós tenhamos um LDL acima de 130. Porque o colesterol é fundamental, porque ela é a base para que nosso organismo possa produzir, por exemplo, todos os hormônios esteroidais. A fama de que o colesterol LDL vai trazer problemas para a nossa saúde, principalmente para o sistema cardiovascular, é com relação ao colesterol LDL. Lembrando que o colesterol LDL, ele tem 11 tipos de colesterol LDL. 11 frações. E dessas 11, apenas duas, ela pode ser oxidar, né? Se você estiver oxidado, se você estiver inflamado. Isso sim pode contribuir para a formação do ateroma, da aterosclerose. Mas se você não estiver inflamado, o colesterol LDL não vai trazer prejuízo nenhum. O ideal é que esteja acima de 130. Abaixo de 130, você vai ter problemas hormonais. O colesterol HDL, o ideal, embora a referência indique mais de 40, os níveis ótimos do HDL é em torno de 70 a 80. Mais do que 80 também não é necessário, porque ela é disfuncional. Se você está com o HDL baixo, exercício e gorduras boas. E o colesterol total, embora a referência diga que deve ser menos de 190, o ideal é que tenha no mínimo 240. Porque aí você vai estar com os níveis ótimos de hormônios também. E o máximo de 300. Não quer dizer que acima disso você vai ter problemas, mas ela é um marcador também. Então ela está indicando que você está com algum problema no seu organismo. E o seu hipotiroidismo pode ser uma das grandes causas do colesterol altamente elevado. Mas o ideal é que ela esteja acima de 240. E o cuidado que nós temos que ter é com os nossos triglicérides. Embora a referência diga que devemos ter os triglicérides abaixo de 150, o ideal é que esteja abaixo de 120. Lembrando daquela famosa conta, né, para ver se o colesterol LDL está oxidando, né, e se o nosso lipidograma está com problema, é você dividir o seu triglicérides pelo HDL. Se essa conta der menos do que 2, está excelente. Se estiver acima disso, provavelmente o seu triglicérides está alto e o colesterol LDL pode estar sendo oxidado porque você está inflamado ou está oxidado. Outro exame fundamental é para a ferritina. Porque abaixo da ferritina, ela vai fazer com que a sua tireoide não funcione. Pode trazer problema de anemia. Mas se a ferritina também estiver elevada, ela indica inflamação, ela indica infecção, ela contribui para o surgimento de câncer e também indica problemas hepáticos. E qual é a taxa ideal da ferritina? O ideal é que ela tenha no mínimo 70 nanogramas por ml e o máximo também de 150. Então deve estar nessa faixa para que você tenha os níveis ideais da ferritina. Outro exame muito importante também para a nossa saúde é com relação à vitamina B12, a cobalamina. Porque a falta dessa vitamina B12, ela afeta tanto a saúde mental, como também a saúde física, o cardíaco principalmente. Pessoas que não consomem alimentos de origem animal, geralmente tem a deficiência dessa vitamina. E a baixa também, ela pode contribuir para a anemia perniciosa. E qual é o nível ideal de vitamina B12? A referência diz mínimo 211 e a máxima 911. Mas lembrando, coisas importantes nós temos que manter no nível máximo. Aquelas coisas que não são importantes, nós temos que manter no nível inferior. Então o ideal para que o seu corpo esteja funcionando bem, com níveis ótimos de vitamina B12, é acima de 700. Se você não tem dificuldade e ou não consome proteína animal, então provavelmente você deve recorrer à suplementação. Principalmente se você consumir vitamina B12 já metilado, ou seja, metilcobalamina. Pense no suplemento gileviamin, que você vai encontrar essa vitamina B12, ou seja, metilcobalamina. Outro exame também muito importante é você analisar os níveis da vitamina D, que na verdade não é uma vitamina. Ela foi classificada erroneamente. Se fosse uma vitamina, em excesso ela poderia ser tóxica. Mas ela não é uma vitamina, ela é um pré-hormônio e é um hormônio. E é fundamental para a nossa imunidade, para o nosso sistema cardiovascular, para o intestino, para os ossos, para tudo. Então é uma vitamina muito importante. Embora os níveis de referência indiquem para pessoas com menos de 60 anos, acima de 20, com mais de 60 anos, acima de 30, isso são níveis muito baixos. Na verdade, os níveis, para que o seu corpo possa funcionar bem, devem estar acima de 70 nanogramas por ml. Muito importante também é o exame da sua tireoide. E na tireoide nós temos que analisar o que? Nós temos que analisar o TSH, o T4 livre, o T3 livre e também o T3 reverso. O TSH, embora a referência diga que a mínima deve ser 0,4 e a máxima 4,5, O TSH é o hormônio que vai estimular a sua tireoide a produzir o T4 e o T3. Então se ela está alta, é porque a sua tireoide não está funcionando. Então o ideal é que ela esteja nos níveis inferiores. Portanto, os níveis ideais é 0,3 e máximo 2. Com relação a T4 livre, embora a referência seja 0,8 a 1,8, T4 é importante? Sim, tudo que é importante tem que estar nos níveis máximos. Portanto, o ideal é no mínimo 1,2 a 1,8. E no caso do T3 livre, embora a referência diga de 2,3 a 4,2, T3 é importante? Muito importante. Então ela tem que estar nos níveis máximos. Ou seja, no mínimo 3 a 4,2. Agora, o T3 reverso. O T3 reverso, ela deve estar nos níveis mínimos. Por quê? Se o T3 reverso está alto, que é o hormônio da hibernação que vai fazer com que você sempre sinta muito sono, muita moleza, é porque você não está conseguindo transformar o teu T4 em T3. E aí provavelmente você está com deficiência de zinco, de selênio, de alguns minerais muito importantes. Se você quiser uma solução rápida, procure por um suplemento chamado Ionil. Outro marcador muito importante que indica inflamação, por exemplo, no seu organismo, chama-se ácido úrico. É aquele que quando está em níveis elevados vai levar a inflamação nas juntas, a gota, na verdade, e que pode degradar a sua articulação. Embora os níveis de referência digam que as mulheres devem estar com o ácido úrico abaixo de 6 e os homens abaixo de 7, o ideal é que ela esteja abaixo de 4. Aí você com certeza vai estar muito mais tranquilo. E um outro marcador que indica também a inflamação no seu organismo chama-se proteína C-reativa. Porque ela, em níveis elevados, traz graves problemas, principalmente para o sistema circulatório, problema cardiovascular. Então o ideal é que a taxa da proteína C-reativa ela esteja abaixo de 0,1. Então tem que estar 0,0 alguma coisa. Acima disso, você está inflamado. Se você estiver inflamado, você vai oxidar, vai prejudicar aquelas duas porções do colesterol HDL e que pode contribuir para a formação dos ateromas, da aterosclerose. E outro exame muito importante também é a homocisteína, que é um grande marcador também, inflamatório, de oxidação. Isso, essa homocisteína, o ideal é que ela esteja abaixo de 9. E a homocisteína se forma no nosso organismo quando você está com deficiência, principalmente de vitaminas do complexo B. Então, principalmente a vitamina B6, a B9 e a B12. Procure suplementar com vitaminas do complexo B para baixar ou controlar a sua homocisteína. E o gama GT é um exame que vai marcar como está a sua oxidação. Será que você está oxidado? Está passando muito estresse? Muito radical livre? Então, o gama GT é que vai mostrar se você está muito oxidado ou não, que também contribui para o colesterol ser oxidado e levar a prejudicar o seu organismo. Embora a referência diga que no máximo deve estar em até 73, o ideal é que o gama GT esteja abaixo de 16. E com relação às doenças autoimunes, que é uma das principais causas de morte hoje no mundo, são mais de 170 doenças catalogadas como doenças autoimunes. E aí, como é que você vai detectar se você está com processo de um problema autoimune? É fazendo o exame dos anticorpos, porque a formação de anticorpos do seu organismo indica que tem substâncias estranhas entrando no seu organismo e o seu corpo está tendo que formar esses anticorpos que podem atacar o seu tecido depois. Então, os exames para detectar isso é o FAN, o fator antinuclear e, por exemplo, também o anti-TPO, que deve, tanto o FAN quanto o anti-TPO, deve dar negativo. Se você tiver o anti-TPO negativo, você está livre, por exemplo, da tirudite de Hashimoto, assim como se o FAN estiver negativo, você vai estar livre de todas as doenças autoimunes. Esses são alguns exames fundamentais para que você possa solicitar junto ao seu médico para que você possa realmente controlar e manter a sua saúde. Mais informações sobre cada um desses exames e de que forma você pode controlar, ou baixar, ou regular, você entra no nosso site, que tem vídeos específicos de cada um desses problemas. Mais informações, entra no nosso site. Muita saúde para você.